bom dia pessoal aí e um outro domingo né é você nesse vídeo aqui explicando direitinho que nós vai hoje comprar o material né é e fazer o quarto ali lá perto da cozinha ali né tá indo para a rua para de procurar os preços melhor lá né é que é logo para fazer na rainha tem muita oportunidade agora né que primeiro é só uma pessoa só vendendo agora tem muitos agora é a pessoa caça os preços preços melhor que fica melhor para comprar né mas vamos comprar um milho de tijolos de tijolos né 10 saco de cimento e umas treliça também para ser 12 metros de treliça né é 25 canaleta que vai fazer a rodinha na parede para encher de brita e meio metro daquela brilha daquela fininha que vai além disso e a areia para construir aí eu tenho que ir aqui mesmo mas para revogar uma areia mais melhor melhor que não há canhada né não conseguia viajar agora para comprar essas coisas é né pronto pessoal acabando de chegar da rainha para não colocar para as coisas não foi aqui tá nota aqui né aí comprei a caneleta que tá em falta foi foi e a barra de cano de ferro que eu sei de a gordura que eu sei disso eu esqueci de a gordura é eu vou tentar falar com ele não esqueci de montar o ferro aí tem que comprar esse aí né é para comprar é mas já tomou um telefone dele aí aí eu vou falar com o joço aí ele manda grava o senhor eu faço um pedido aqui é só o preço qual é o preço quanto é né tá bem baratinho é foi 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 a gente achou que ia ser mais caro não foi mas foi até que foi até que bonzinho foi em conta eu vou comprar na areia aí já tem a madeira né até a madeira e tem areia de rio e areia de piso né não sei se eu tiro ali embaixo ou pode eu tu pé não é pirada tu pé é carregado abaixo para cá né que piso e tem areia ali para chegar aí dá para arrumar e aí é verdade aí amanhã eles traz material né amanhã eles tem um material foi amanhã foi amanhã foi amanhã você lhe vem na terça-feira é é ponto de uma cozinha foi foi feijão vai dar aqui eu vou fazer umas coisas sobre coxa foi lá é e aí você vai ter mais um pouco né é é mas carne foi aqui direto foi eu tá eu fiz hoje um galhozinho é verdade não é aí tô fazendo eu fui jantar no fogo tem um macarrão ali já sim pois ajeita carne aí é é e eu falo cheio de alho aqui é né achei que não tem a raia a gente tem baratinha achei que vai pegar algum lugar vai do varengalho tem que gastar muito vale aqui é e aí eu gosto de comprar aqui logo sobrando pronto pessoal para continuar o vídeo vou aqui buscar coisa da horda que mãe pediu para temperar a carne e aí 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 o Eduardo fica compram isso tá um despre annotation tá mais bonito viu Floriano já tá com perminta-braico isso tá você quer você ver se você ver se você ver se você ver se você não flipar para dormir por conseguir ter um material podem tentar ver se você ver se você der por aí você pode fazer buscar quanta aqui tem esse aqui meu vinho esse mais velho e aqueles ali pegar esse aqui mãe tá bom mais aqui é o pé de melancia, olha como tá ficando grande e olha o pé de quiabo bonito todo também pessoal, bastante isso aqui é uma foia largada que comeu as foias, as foias do pé de quiabo como deixou o bichinho o lagarto, acho que é formigo, olha pessoal, tem formiga nesse aqui também é mesmo, as formigas ficam moldando as foias do pé de quiabo pronto, vou lavar o coito da mãe agora cheguei aqui pessoal, com uns quentos, mãe retalei, corta as verduras para temperar a carne é vídeo, já lavei a carne aqui ó fui já lavei a gravadinha para você temperar ela né é olha mostra aqui nessa moça, hoje vai ser uma moça simples né mãe é feijão, carne, uma carne não só né feijão, carne, isso coxa sobre coxa né mostrozinho é normal aqui para a gente certinho deu mais certo de sol, foi? foi deu mais certo de sol bom né para enxugar a ladeira acho que não gostou não de ver direito não, não eu vou fazer um dia de sol para enxugar a estrada para o pessoal trazer o material do quarto né é sim tem que aproveitar a semana que está fazendo só para fazer logo não começa a chuva é porque a partir de maio de jundia é inverno já por aqui fica difícil aqui né é e subir e mandar registrar né mãe é não estava coisou ó ficou pra outra é ficou pra outra está aqui ela é boa ela vai ser não tem que a pessoa moda ela de moda fica assim bem E as vértulas, né? É, mãe. E a pão, a pão, a cebola. Cebola e alho. Tá com aquele ó, também, né? Tá com aquele ó, também. Pera, não tá feito. Saiu o fogo agora. Pronto, já cozinhei o feijão, já tirei aqui, já tá muito macarrão. Uhum. Só tá com a mão. É, mãe. Já é onde, já não deu, já não deu, né? Não, não pare, então. Não, não deu, foi pra aquela coisa, né? É. Tá com o fogo. Depois eu coloco um pouco melhor, não? Eu vou ia aqui. É? Agora eu vou passar o molho do macarrão, né? Uuuuuh. Uuuuh. 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 Pronto, Vitor. Agora tá fazendo aqui o suco, né? É, pessoal. Agora vou botar o almoço. É. Agora vou fazer o suco pra gente ter no maracujá. Vitor já quem vai fazer o suco aqui do maracujá ali do pé. Uhum. Porque Natália tá aqui, ó. Né, Natália? É, então o que eu tô arrumando a casa, né? Aí ela tá arrumando a casa hoje, passou um pano, já barreu, limpou tudo. Agora tá passando pano. Porque já passou lá todo canto, não já lá? Já. Tá brilhando lá, ó. Aí ela tá arrumando aqui a casa. Aí hoje eu vi que tá fazendo aqui o suco. É, eu tenho o suco aqui, né? Hoje é o dono do suco. Também eu já terminei o almoço, já, minha gente? Tá tudo pronto, né? Já tá tudo pronto ali, já tirei tudo do fogo. Tá tudo aí, dá o brilho do fogalho pra não esfriar. E é isto. Só dão estrela aí pra zene? É. Aí. Aí. Vamos lá. Pronto, Vitor, agora tá colocando o suco, né, Vitor? É, mãe. Supinho de maracujá, gente. Mãe, aqui na poncheira que a espécie lá mandou, né, mãe? Na minha poncheirinha, que a minha, como é, escrita, né? Silene, minha gente, me deu, olha, aquelas meninas que vieram aqui, as três irmãs, né? Silene, Zezia e Goretti. Aí ela me trouxe essa poncheirinha, essa poncheira maravilhosa, coisa mais linda, olha. Aí, Silene, você tá assistindo meu vídeo, né? Você tá vendo. Abraçar aí, é vocês, todos vocês que assistem a gente. Ah, Silene, o suco? Foi, será que foi pouca água? Melhor pro todo, aquele todinho, foi? Foi. Tu mandou. Ah, ela é larga, né, Zezia, sabe? Aí leva o suco, minha filha. Olha aqui, pessoal, a moça de hoje ficou pronta, velho, mãe. Foi, Vitor, amocinha, né, feijão, macarrão. Só a carninha desenhada e a saladinha, aí o suco. Muito bacaninha, mãe. É isso. O supezinho aqui, ó, mas tem no jeito, né? É isso. Aí, hoje, a gente não vai mostrar o começo, não, terminar o vídeo assim mesmo, né? É, o nosso mesmo, é. E o vídeo de hoje foi mais explicando que a gente comprou o material do quarto, não foi? Não foi, não. Quando for amanhã, chega o material já. Já chega, né, se Deus quiser. Verdade, pessoal. Ah, então, é isso, foi mais o vídeo de hoje, né? Espero que todo mundo tenha gostado, né? Obrigado a quem assistiu até aqui. Compartilha o vídeo pra ajudar a gente. Comenta o que achou e tchau, todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo e um bom domingo a todos.